Quem já nem se lembra As mulheres de batom rosa choque Homens decididos O romance começava E o perfume que ela usava Jasmine O solo de pistons Congol e violinos Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Um solo de pistons Congol e violinos Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Hoje tantos anos se passaram Somente este amor ficou Hoje eu caminho lado a lado Com a tristeza, com a dor Quanto mais eu olho Me convenço São recordações Melhor dos velhos tempos Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Delícias do passado Delícias do passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos